O meu pai era comissário de bordo e ele sempre me conta histórias de como é que era. E eu queria muito poder conhecer por conta própria. Desde muito pequena, meus pais me levavam para poder ver a Esquadrilha da Fumaça e eu sempre fiquei me perguntando como que tudo isso era possível. Eu tenho uma relação com aviação desde pequenininha, porque o meu pai é piloto de helicóptero e a minha mãe foi aeromoça. E aí poder fazer um curso exatamente sobre isso. Eu vi como uma oportunidade de ir lá para fora estudando, fazendo uma coisa que eu gosto. A gente descobriu que a gente tinha selecionado, a gente descobriu também que essa bolsa não incluía a passagem de ida para os Estados Unidos. Então a gente decidiu fazer uma vaquinha. era mais fácil pensar que talvez só uma de nós fosse e as outras duas não. Eu comecei a chorar, tremer. Eu fiquei muito animada. Foi coisa de filme, sei lá. E aí E aí E aí E aí On behalf of Delta Airlines and the National Flight Academy, welcome aboard!